Então, amigos do canal, estamos de volta para mais uma rodada de notícias automotivas que vai acelerar o seu dia. Hoje, preparamos uma seleção emocionante de novidades que vocês não vão querer perder, então fiquem ligados até o final. Mas antes de mergulharmos no mundo das quatro rodas, lembrem-se de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like maroto no vídeo. Assim, vocês não perdem nenhuma atualização e ficam sempre por dentro do que há de mais quente no universo automotivo. Sem mais delongas, vamos direto ao que interessa? É hora de acelerar nas notícias de hoje e descobrir as últimas emoções que o mundo dos carros nos reserva. Preparados? Então, bora lá! Amigo espectador, em 2016, a Fiat lançou a picape Toro, inaugurando a era das picapes intermediárias no Brasil. Essa máquina inovadora não apenas revolucionou o mercado automotivo, mas se tornou uma escolha predileta entre os consumidores brasileiros. Recentemente, a marca celebrou a produção de meio milhão de unidades da Toro no polo automotivo de Goiana, Pernambuco, reforçando seu impacto duradouro. A trajetória de sucesso da Fiat Toro é evidente não apenas em números, mas também em prêmios e reconhecimentos. Como a segunda picape mais vendida no Brasil, perdendo apenas para a Fiat Strada, a Toro alcançou uma participação de 50% em sua categoria, somando mais de 46 mil unidades vendidas até novembro. Além disso, sua influência se estende além das fronteiras brasileiras, exportando para países como Uruguai, Paraguai e Argentina. A Fiat Toro não é apenas um veículo, é uma combinação única de versatilidade, desempenho e conforto. Com características como uma espaçosa caçamba, capacidade de reboque impressionante e uma suspensão traseira que proporciona conforto superior, a Toro conquistou seu lugar no coração dos motoristas. Ao oferecer uma linha diversificada de versões, desde a Endurance Turbo 270 Flex até a Ultra Turbo Diesel 4x4, a Fiat continua a moldar o cenário automotivo brasileiro. Ao atingir a impressionante marca de meio milhão de unidades produzidas, a Fiat Toro consolidou-se como uma potência nas picapes intermediárias. Você já teve a oportunidade de experimentar a versatilidade e o desempenho dessa máquina? Compartilhe nos comentários a sua experiência com a Fiat Toro ou nos conte qual característica mais chama a sua atenção nesse ícone automotivo. Prepare-se para uma emocionante revolução no mundo dos SUVs compactos. O Renault Dunster está prestes a passar por uma transformação marcante em 2025, trazendo consigo uma série de inovações que o reposicionarão como um líder no mercado. Com a chegada do Cardin e a despedida do Captur, o Dunster está sendo promovido a um novo patamar, recebendo atualizações notáveis para elevar seu status no universo automotivo. As imagens exclusivas, reveladas pelo site Auto Mais, mostram o Renault Dunster sendo produzido na planta de São José dos Pinhais, onde as mudanças visuais são evidentes. Faróis em LED, luzes diurnas e lanternas redesenhadas dão ao Dunster uma estética moderna e elegante. Essas alterações são particularmente cruciais, considerando que o Dunster é um modelo de 2020, e a atualização é fundamental para mantê-lo como uma opção atraente para os consumidores. Além do visual renovado, o Dunster também promete melhorias no interior, como possíveis mudanças no grafismo do painel de instrumentos e nos acabamentos. Com a inclusão esperada de airbags laterais, o compromisso com a segurança é reforçado. Enquanto o Dunster se prepara para assumir a posição de SUV topo de linha da marca no Brasil, a expectativa cresce em torno dessas mudanças, prometendo uma nova era para este icônico veículo. O que você acha das atualizações propostas para o Renault Dunster em 2025, especialmente com a introdução do Cardia e a descontinuação do Captur? Quais características específicas você gostaria que fossem aprimoradas ou adicionadas no novo modelo, levando em consideração as imagens divulgadas e as expectativas para o mercado automotivo? Estamos prestes a desvendar os segredos do aguardado novo Dunster da Renault, que está chegando com uma identidade totalmente renovada para conquistar o Brasil, inicialmente concebido pela Dacia. Esse SUV transcendeu fronteiras e agora ostenta orgulhosamente a assinatura distintiva da marca francesa. A Renault acaba de divulgar as primeiras imagens, revelando modificações significativas na dianteira, onde o logotipo da Dacia deu lugar à impactante grafia Renault na grade. Apesar das mudanças visuais, o Dunster preserva elementos característicos, como o design dos para-choques, faróis e rodas. Curiosamente, o emblemático losango da Renault se destaca apenas na traseira e nos cubos das rodas. Mantendo dimensões gerais praticamente inalteradas, com 4.343 milímetros de comprimento e um espaçoso porta-malas de 472 litros, as inovações prometem surpreender os entusiastas de SUVs. Nos bastidores mecânicos, embora os detalhes ainda sejam um estéreo, há indícios de que os conjuntos de motores da Dacia serão mantidos, oferecendo opções híbridas e o avançado sistema Terrain Control para as versões 4x4. Com produção inicial na Turquia, este renovado Dunster será uma peça fundamental para a Renault, sendo vendido localmente e exportado para diversas regiões estratégicas. No Brasil, onde o modelo é fabricado, estamos ansiosos por essa novidade, sabendo que a transição para a próxima geração está no horizonte. O que você mais espera descobrir no novo Dunster da Renault com essa recente transição de identidade visual? E como você acha que essas mudanças podem impactar a experiência de condução e aceitação no mercado brasileiro? Preparados para uma viagem emocionante pelo universo automotivo da Fiat, a Stellante surpreendeu ao abandonar o projeto do Jeep Avenger no Brasil após clínicas com clientes seletos. Agora, o departamento de engenharia está a todo vapor, desenvolvendo as novas gerações de modelos como Fastback, Pulse e até mesmo o retorno do Uno. Com base na confiável plataforma CMP, STL e a Small, esses compactos prometem uma produção global em Betim, fortalecendo a sinergia entre a Fiat Brasil e a italiana. A estratégia não para por aí! Inspirada no sucesso brasileiro, a Stellante se replicará na Europa o que foi feito por aqui, descontinuando modelos e introduzindo uma linha mais focada. Os projetos F2U, SUV Compacto e F2X, SUV Coupé, são a prova disso, desenvolvidos no Brasil e compartilhados com a Europa, cada mercado com suas particularidades. As novas gerações, substituindo modelos como Tipo e Panda, terão uma linguagem visual única, e surpreendentemente, enquanto no Brasil utilizarão propulsor 1.0 T200, na Europa serão totalmente elétricos. E as surpresas não param! O projeto F1H, conhecido como Argo Next, trará à vida um SUV subcompacto, substituindo de uma vez por todas, Mobi, Argo e o Pulse atual. Esse modelo pode até resgatar o nome Uno no Brasil, enquanto na Europa dará a vida ao Fiat Panda. Com a carroceria no estilo robusto do conceito 120, e motores como 1.3 aspirado, no Brasil, e totalmente elétrico na Europa, a Fiat está pronta para revolucionar o mercado. Muito obrigado por acompanhar até o final, se você curtiu, compartilhem, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Forte abraço, e até a próxima revelação aqui no canal!